Olá amigos, bem-vindo ao último vídeo da série Empregabilidade no Comércio Internacional. Se você ainda não assistiu os vídeos anteriores, faça isso agora, dê uma paradinha nesse vídeo, assista os outros três. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você deve ser uma pessoa inovadora nesse ambiente para crescer no Comércio Internacional. E se você ainda não está inscrito nesse canal, faça isso agora, se inscreva, clique no sininho e toda terça-feira você vai receber um vídeo muito bom para você se desenvolver no Comércio Internacional. Acompanhe o vídeo até o final. Bom, então como você vai se desenvolver nesse ambiente, no Comércio Internacional? Você precisa ser uma pessoa inovadora, porque a empresa, para ela ser forte na exportação, ela precisa criar diferenciais e se comunicar muito bem com os clientes internacionais. E hoje é fundamental a inovação. E eu vou te dar agora quatro dicas para você saber como é uma empresa inovadora e como deve ser sua atitude de inovação. Primeiro, procure ser uma pessoa ligada à tecnologia, tecnologia digital, porque tudo hoje envolve o digital. Se você não tiver habilidade para mexer com a tecnologia, seja na comunicação através das redes sociais, seja através da habilidade de operar os diversos aplicativos que existem aí à disposição na rede, na internet, seja através do conhecimento das tecnologias do consumo novas, como, por exemplo, a internet das coisas, o chamado IoT e diversas e outras. E como você se mantém atualizado aí? Através da internet, da leitura. Procure acompanhar os blogs de tecnologia, principalmente o YouTube. Tem diversos canais que te informam de forma atualizada. Então seja um amante da tecnologia digital. Segundo, importante para você se desenvolver, procure colaborar com ideias que gerem escala para a sua empresa, porque tudo que vai ter que ser produzido precisa ter escala, escala global. Então pense grande, pense em escala global, porque senão não mantém, não paga todo o serviço que está envolvido. Terceira dica, procure ser uma pessoa preocupada com as questões ambientais, porque a sustentabilidade é uma questão de sobrevivência no planeta. E você precisa entender de se colaborar, principalmente com a sua própria atitude, procurando reciclar o máximo de bens e consumo que você faz. Então se você não se preocupa com sustentabilidade e não trabalha em uma empresa também preocupada com isso, não vai longe, porque uma empresa precisa estar preocupada com isso. E por último, comece pequeno e cresça. São os protótipos. Então procure dar ideias de menor volume, que é o que a gente chama de MVP, ou mínimo produto viável, minimal viable product, para depois crescer. prototipar ideias e crescer com aquilo que eu falei no início, que é a escala mundial. Assim, você vai ser uma pessoa inovadora e valorizada no comércio internacional, no Brasil e em qualquer parte do mundo. Espero que você tenha gostado dessa série e vejo você no próximo vídeo.